Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai trazer um corte todo na tesoura, o cabelo cacheado Cabelo ondulado, cacheado Um corte bem simples, mas bem bacana pra você e um tutorial bem especial pra você, beleza? Começo meu corte com a técnica de pente corrido na lateral com o cabelo seco O objetivo desse pente corrido aí na lateral é criar uma altura ali na região do pezinho Que vai servir de guia na hora que a gente fizer um corte na lateral, mexe a mexe Então acompanha até o final que vocês vão entender e é bem legal esse método Normalmente quando você vai fazer um corte todo na tesoura aí As pessoas gostam de fazer aquela linha de corte na parte ali na direção da recessão alta ali Mas eu tô invertendo, eu tô trabalhando mais a região do pezinho Que é a região mais complicada de fazer com o dedo E trabalhando na técnica de pente corrido Mexe a mexe e técnica de pente corrido por elevação, beleza? Então fazendo ali esse corte ali bem, do jeito bem tradicional A gente trabalha ali, né? A técnica de pente corrido de uma forma bem dinâmica Pra gente agilizar e otimizar esse processo, beleza? É bem legal você já fazer ele com o cabelo seco Quando você tem ali uma ideia do que você está fazendo está correto, né? Está no posicionamento correto Então eu gosto de fazer mais quando na região do pezinho está ali organizado, beleza? Se estiver muito bagunçado, estiver muito amassado Aí é legal você molhar esse cabelo Como o tipo de cabelo do nosso crente É um cabelo que eu achei por melhor fazer essa base, né? Como pente corrido Eu percebi que ele funciona melhor fazendo com o cabelo seco E depois aí você vem, molha e finaliza esse corte aí, beleza? Show! Técnica de pente corrido você já sabe Uma por elevação e outra mexe a mexe Então quando usar uma e quando usar outra Por elevação você vai fazer quando o cabelo está ali facilitando, né? Você está passando o pente e ele está correndo ali no couro cabeludo de boa Quando você tem volume Que você tem ali um cabelo mais embaraçado e etc e tal Você utiliza mexe a mexe Então para você não se perder A gente utiliza as duas formas Então olha lá Dessa forma você consegue subir até um pouco mais com o pente corrido Sem problema nenhum, beleza? Outra coisa muito importante do pente corrido Velocidade da tesoura rápido E velocidade do pente lento Imagina que você está passando uma máquina no cabelo Se você vir com muita força e muita rapidez no cabelo Você tende a não conseguir cortar esse cabelo Então Por quê? Porque a máquina precisa de um tempo ali Para que os cabelos caiam ali na lâmina E sejam cortados Quem é a lâmina e quem é a máquina nessa história? A lâmina é a tesoura abrindo e fechando E a máquina é o seu pente Então imagine que você precisa de uma velocidade menor da máquina Para que a lâmina que corta em uma velocidade incrível Faça o seu trabalho Então técnica de pente corrido Resumindo Pente lento Tesoura rápida, beleza? Então basicamente isso Agora eu fiz a minha base Eu molho esse cabelo Eu dou uma leve massageada nas laterais dele Em cima a gente não trabalha desmanchando os cachos A gente faz do jeito bem padrão mesmo Mas ali Pentei ele todo para trás E agora sim a gente vai entrar Naquele processo ali Da divisão ali Uma divisão bem simples Bem simples mesmo Só para dividir o topo da lateral Ali para a gente conseguir cortar Olha só que legal Como a gente fez a base Com o pente corrido Agora eu tenho uma referência de baixo Aquela referência de baixo ali para a gente seguir Então você sobra só uma beirada ali Uma pontinha na parte de cima Um movimento reto Eu sei que ali Pode parecer ali que o braço está um pouco levantado Mas gente É aquilo que eu falo Nem sempre Nem toda posição mais correta de trabalho É a que vai te dar uma agilidade no seu dia a dia Então infelizmente Duas coisas que andam um pouco meio Brigando uma com a outra Então Às vezes em algum momento Eu levanto meu braço mesmo E toco o barco Porque eu preciso Processar ali Fazer o corte o mais rápido possível Beleza? Então Cortei a lateral Então olha A lateral já está praticamente pronta Olha só Bem encaixadinha Bem bacana Bem legal Vamos dar os últimos ajustes no final E etc e tal Beleza? Faço o mesmo processo do outro lado No mesmo processo do outro lado A gente faz uma leve divisão A gente divide ele De uma forma bem simples também Separando o solto do topo da lateral E a gente vai fazer esse corte nessa lateral também Só que dessa vez a gente fica de frente pro cliente Fazendo esse movimento aí Beleza? Então ali tira somente aquilo que sobrou Aquelas pontinhas que sobraram No nosso pente corrido Beleza? Então basicamente o que nós estamos fazendo? Nós estamos posicionando as duas laterais bem reta Para a gente ter um efeito máximo quadrado possível nesse corte Beleza? Então feito isso Eu agora eu tenho todas as laterais prontas E agora eu vou cortar o topo Para cortar esse topo A gente cria uma linha de corte E a gente faz ela de um jeito bem tradicional Você poderia ali dividir uma mecha Mecha guia para fazer essa linha de corte Mas também você pode ali dividir os dois lados Fazendo como se fosse um moicano E assim você fazer a linha de corte Beleza? Ou seja, a mecha guia Que é aquela que vai direcionar o seu corte Como é um corte que a gente não queria muito volume ali Aliás, que a gente não queria tirar muito volume Então a gente tirou o mínimo possível ali Na parte de cima Só um ajuste nesse corte na parte de cima Ao fazer essa linha de corte Você vem com o sistema mecha-mecha mesmo Ou a técnica mais tradicional Uma das mais tradicionais que existe No mecha-mecha tradicional Porém, você vai ter o auxílio da linha de corte Para você seguir a sua altura do seu corte Beleza? Então é muito importante você ter esse direcionamento para você Respeitar o topo, respeitar a coroa Para ter um direcionamento daquilo que você está fazendo O mecha-mecha tradicional sem a linha de corte Você pode sim dar certo Mas também pode se perder Então eu aconselho Só aconselho Ao você utilizar essa linha de corte Beleza? Cortando o topo A gente faz ele num movimento bem reto Deixando ali Criando ali uma espécie de quadrado Então a gente cortou O topo da lateral O topo Agora a gente conecta o topo com o lateral Dando um encaixe ali Nas laterais Beleza? Então corte de um lado Corta do outro Faz o encaixe E assim você vai prosseguindo o seu corte Então Muito importante Quando você vai fazer um corte Cacheado Um corte que está ali Que é caracolado E etc É você respeitar esses cachos Não adianta gente Você tentar alisar aquilo que não tem como Por mais A não ser que o seu cliente Cora cortar bem baixinho Uma coisa bem padrão Para o dia a dia mesmo E aí sim você pode Talvez fazer Ter êxito Cortando esse cabelo bem baixo Mas no geral Quando o cliente quer um cabelo mais bacana Tirar menos volume possível Você vai ter que fazer Esse processo Bem pouco Você respeitar o máximo que você puder Desses cachos Tá vendo? Então Fizemos um corte ali Que valorizou esses cachos É só um ajuste Para o dia a dia dele Para ele ter ali Um volume de cabelo legal Na parte do topo Beleza? Quem não conhece Esse canal Quem está chegando agora Quem Tem no canal Um corte Desse Desse mesmo cliente Que Ele estava com o cabelo Há 16 anos Sem cortar Então é interessante Você ver esses dois Dois vídeos Assista esses dois vídeos Que você vai ver Duas técnicas diferentes No mesmo corte Com o mesmo resultado Olha que legal Duas técnicas diferentes No mesmo cabelo E o resultado Igual Então Aquilo que eu falo Gente Às vezes Menos é mais Ou seja Às vezes você Quanto menos você Inventar Mais eficiência Mais rapidez Você vai ter Então Não existe Essa coisa de Esse aqui é certo Esse aqui é errado Esse jeito aqui é certo Cara Olha só O que vai fazer diferença De verdade É o resultado final Se o resultado final For bacana Se o resultado final For aquilo que você Planejou Se o resultado final For aquilo que o cliente Pediu Que é o Que ele gostou Top Vai funcionar Então Olha só Eu vou deixar Aqui no link Na descrição Desse vídeo O vídeo Desse mesmo Corte de cabelo Dessa mesma Dessa mesma pessoa Desse mesmo Amigo aí Com O corte Do cabelo dele Imenso O cabelo dele Estava grandão Então você que tem A dúvida ali De como fazer Esse corte Com o cabelo Muito grande E tal Vou deixar no link Na descrição Desse vídeo aqui Para você Não perder Essas duas aulas Espetacular Espetacular Para você Show Então é isso aí Cortando de um lado Cortando de outro Agora eu vou fazer O pezinho Eu sempre utilizo O pente Para Auxiliar ali Na organização Para fazer Esse pezinho Então É bem legal Você fazer Esses detalhezinhos Então eu aconselho Sempre para você Utilizar o pente Para você Manter organizado Esse cabelo aí Beleza Um recadinho Para você Você que não é Inscrito no canal Eu te convido Para se inscrever Agora Gente Se inscreve no canal Ativa a notificação Todos Domingo Terço e quinto Estamos postando Aqui Conteúdo Bacana Conteúdo Que vem Agregar Bastante Para você Então Se você Não me segue No Instagram E quiser Seguir lá Estou postando Conteúdo Todos os dias Ali O tempo todo Postando conteúdo Técnicas Tutoriais E etc Então se você Quiser me seguir O Instagram É Adailton Underline Brito Underline Barbeiro Beleza Adailton Brito Barbeiro Se você Procura Que vai Estar lá Vou deixar o link Também Na descrição Para você Que quiser me seguir No Instagram Beleza Segue lá Dá aquela força Comenta Bota Deixa seu comentário Lá Também Deixa seu comentário Nesse vídeo Resumo Faz aquilo Que o seu coração Mandar E tamo junto Meu parceiro É nóis Beleza Então Finalizando aí Fazendo os últimos Detalhes dessa parte Trabalhando aí Os detalhezinhos Do pezinho O pezinho É bem importante Você Deixar ele bem Organizado Para que O pezinho De cabelo Grande O cabelo O corte de cabelo Todo da tesoura O pé Ele Ele realmente Ele é bem importante Para você dar Um acabamento Melhor Nesse cabelo Porém Também você tem que ter Muita sensibilidade Para você não Subir muito Com esse pezinho Para você não Marcar demais ele Para você não Dar um destaque Desnecessário Para esse pé de cabelo Beleza Porque Isso pode Em vez de agregar Desagregar Ao seu corte Então Menos é mais aí Então fazer Um pé de cabelo Correto Aproveitar O máximo dele Porém também Fazer um desenho Ali Um contorno Bem legal Beleza Então ali Eu fazendo Ali Uma dica legal Para você Sobre Como fazer O pezinho É Faz de um lado Posiciona de um lado Depois você Depois você Vem Posicionando Cabelo Todo Na tesoura Cabelo social Ele requer Que você Faça Um pé de cabelo Correto Porém Não exagere Em alguns detalhes Por exemplo Eu gosto Acho que Ficou Bem bacana É O pé de cabelo Ali com os cantinhos Um pouco Levemente arredondado Por mais que você Vai fazer quadrado Dá uma leve Arredondada Ali nos cantinhos Isso em corte Tudo na tesoura Fica melhor No corte Na máquina E tal Pézinho quadrado Cai bem Também Sem problema nenhum Mas essa é uma opinião E também É uma opinião De várias pessoas Que eu já ouvi Na internet No instagram E no youtube Beleza Então Fica a dica Para você Show Estou fazendo Ali de limpeza Bem de levinho Trabalhei ali Com a maquininha Trabalhei a limpeza E agora Eu venho Agora Com uma pomadinha Da babum Eu passo uma pomadinha Feito seco Ali naqueles caixinhos Ali Eu deixo ali Eu vou valorizando Eu vou trabalhar bem A escova nas laterais Mas eu vou valorizar Os caixos ali no meio Eu não vou trabalhar Ali Alisando aqueles caixos No meio Então a gente vai posicionar De um jeito bem mais natural Que o nosso cliente Usa no dia a dia É um corte simples Gente É um corte Para o cara No dia seguinte Ele vai olhar para o espelho E vai estar do mesmo jeito Bem legal Bem padrão E vai funcionar Para o dia a dia dele Beleza Então ali ó Seco as laterais Eu vou dar uma encaixada Nesse cabelo Só nas laterais E um pouquinho Da nuca ali Bem de levinho Beleza Num centro ali Naqueles caixos Ali na parte do topete A gente vai secar Bem ali Padrãozinho mesmo Ali deixando Valorizando aqueles caixos Ali Show Um dos erros Um dos erros Muito comuns Cometido Por muitas pessoas Ao fazer um corte Todo cacheado É tentar alisar ele Então Não faça isso Aproveita Esses caixas Esses anelados dele Para que Você faça um penteado Diferenciado E etc E tal Show A secagem Nesse caso A gente não seca ele demais A gente não está fazendo Uma escova A gente está dando Uma enxugada Nesse cabelo Para ele ficar Um pouco mais natural Para o dia a dia Então Não é aquela escovada Ali Padrão Que você fica esticando O cabelo E etc E tal A gente está trabalhando Somente uma leve secada Aí Nesse Nesse cabelo Se você ficou Com alguma dúvida De tudo isso Que eu falei Deixa nos comentários A sua dúvida A sua pergunta Que Sempre quando eu posso Eu estou aqui respondendo Esclarecendo Essas dúvidas Beleza Então Olha só Como eu estou secando No meio Eu tirei o bico Do secador Ali E eu vou secando Ali Trabalhando Ali O movimento Ali com os meus dedos Ali Trabalhando Esses cachos No centro Ali Mas A gente quer tirar Essa umidade Ali Até mesmo Porque A gente quer acrescentar Um certo volume Nesse cabelo Aí Então Por isso A gente seca Dessa forma É um jeito Bem tradicional Nem todo mundo Tem aquele Aquele bico Daquele secador Que faz com que Seque Nem o cabelo Mais cacheado Então É um jeito Simples Prático Mas bem Eficiente Para você Beleza Finalização A gente faz Como pente Bem largo Olha só Uma finalização Bem bacana Bem legal Bem simples Mas olha só Dando um resultado Já Bacana Para o nosso Criente Então Essa finalização É bem legal Por quê? Porque você Mostra para o seu Criente O potencial Do corte dele Por mais que no dia a dia Ele não vai trabalhar Com esse cabelo Totalmente desse jeito Mas aí você já mostra O resultado final Beleza? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Espero que vocês tenham gostado Desse jeito de cortar o cabelo Aplica no seu dia a dia Entendeu? E depois deixe nos comentários Se você Conseguiu evoluir Alguma coisa nessa área Beleza? Um forte abraço a todos Deus abençoe E até a próxima